Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais um vlog, mais uma semana, graças a Deus. E nada melhor do que iniciar a semana com o cafezinho da manhã maravilhoso, mostrando aqui pra vocês a xícara que eu ganhei, gente, tô amando. Olha que coisa mais linda. Preparei aqui uma mesinha, meu marido ainda tá dormindo, tá bem cedinho aqui, e olha que maravilha. Então, vocês sabem que eu amo a segunda-feira, é a oportunidade que a gente tem de fazer uma semana diferente, fazer tudo diferente, muitos planos e projetos, claro que todos apresentados a Deus. Então, vou iniciar aqui a semana com o cafezinho da manhã delicioso, espero que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham muitas coisas boas pra contar, e que vocês acompanhem esse vlog até o finalzinho. Hoje é dia de fazer almoço, hoje é dia de fazer muito crochê na loja, e eu vou levar vocês comigo pra passar mais um dia no vlog aqui de rotina de crocheteira e também dona de casa. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar. Não tá vendo o vídeo e não tá inscrito? Aproveita e já se inscreve, já deixa o like e também já deixa o seu comentário. Já tô aqui preparando um bife, esperando secar, ó, essa água aqui da carne, eu tiro todo o sangue da carne, gente. E aí depois eu vou jogar o molho e depois eu vou colocar a mussarela por cima, que meu marido gosta muito assim. Então, vou deixar secar bem, tá bem temperadinha aqui essa carne, esse bife, e eu vou deixar secar essa água aqui, ó, do sangue, já tirou bastante o sangue. Agora, na verdade, eu vou secar essa água de tempero pra depois jogar o molho que já tá ficando pronto aqui do lado. Ó, aqui tá o molho, ó, tá quase prontinho. E aí depois eu jogo por cima da carne e na hora de servir eu coloco a mussarela. O bife já tá quase pronto, gente. Olha que delícia. Já coloquei aqui o molho que eu preparei por cima, agora é só deixar ferver um pouquinho e depois colocar a mussarela. Gente, como vocês viram, o cafezinho da manhã pronto, o almoço pronto, acabei não mostrando tudo pra vocês. Fez, fiz salada, fiz suco, fiz bastante coisa, deixei tudo limpo em casa, só falta mesmo lavar roupa, porque eu não lavo roupa esse final de semana, mas eu vou ver se hoje, quando eu chegar, eu já coloco roupa pra bater. Apesar de que eu gosto de lavar na parte da manhã, porque aí eu já lavo, já coloco pra secar, porque senão meu cachorro tira a roupa lá do varal. Então, vou ver, se eu não lavar hoje, eu lavo amanhã. Tudo prontinho, já tô aqui no meu local de trabalho, que eu amo, amo, amo. Então, agora, vou dar uma olhada aqui nas minhas agendas, vou ver o que é que eu tenho essa semana pra comprar, pra pagar, pra produzir, porque, assim, toda segunda-feira eu faço aquela organização do que eu tenho que pagar durante a semana, do que eu tenho que comprar durante a semana e do que eu tenho que produzir. Então, agora, eu vou fazer isso, vou organizar tudo. Já orei, já limpei a loja, porque antes de fazer qualquer coisa aqui na loja, eu faço a minha oração. Já fiz a minha leitura bíblica, minha oração, já limpei. Agora é hora de pegar meus caderninhos e ver o que eu vou fazer hoje. Mas, eu espero que hoje seja um dia produtivo e que essa semana seja abençoada, tanto pra mim, como pra vocês. E eu volto mostrando pra vocês mais um pouquinho do meu dia daqui a pouco. Bom, gente, já comecei aqui colocando as argolinhas nos chaveirinhos. Eu mostrei no último vlog aí que eu tava fazendo esses chaveirinhos ontem à noite. Só que agora eu já coloquei aqui as argolinhas, porque a cliente já vai vir buscar. Então, já vou deixar eles prontinhos aqui pra quando a cliente vier buscar. E hoje eu tô querendo sair um pouquinho, comprar umas coisinhas. E aí, se eu for sair, eu levo vocês comigo. Se não, eu vou ficar aqui crochetando e vou mostrando pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo. Ou eu gravo em casa. Mas eu tenho certeza que vai ser um vlog legal e que vocês vão gostar. Olha que bonitinho. E tá chegando aí dia dos namorados. Então, é uma ótima opção aí pra venda e também pra presentear, né? Tem que ser criativo. Então, vamos lá produzir chaveirinhos de coração. Bom, gente, saí. Falei pra vocês que eu ia sair. Vim dar uma olhada nos cabides. Como eu falei pra vocês, eu tô sem cabide pra colocar os jogos de banheiro e os jogos de tapete da nova coleção. E aqui, ó, tem vários, tá vendo? Só que o que eu quero é esse aqui. Na verdade, eu queria que aqui fosse de ferro, igual que eu tenho lá. Mas não tem. Ó, R$26,00 a dúzia desse cabide. Então, esse aqui é o que eu preciso. Aqui é onde eu compro todas as minhas coisas. Ó, a arara igual a minha eu comprei aqui. É onde eu compro aqui os manequins. Aqui, ó, tem tudo pra montar a sua loja. Então, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu venho aqui. Quero também comprar depois desse cabide aqui, ó. Olha que legal. Tem várias coisas. Nem vou conseguir gravar muito porque eu tô com meu marido e vocês já sabem como ele é. Não tem paciência, não. E ele tá com a moto ali na frente, então eu já vou pro caixa pra pagar. Mas eu vou passar em outros lugares. Aqui tem mais cabide, ó. Esses aqui estão R$48,00. Esses brancos, transparentes. R$48,00 a dúzia. Mas eu quero aquele lá que é preto mesmo. E, ó, tem bastante coisa. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tudo que eu for comprando aqui eu vou mostrando pra vocês. Agora eu preciso ir. Mas eu vou pra uma outra loja e também lá eu mostro pra vocês. Saí daquela loja, já fui na farmácia, já comprei umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Eram quatro coisas que eu queria comprar na farmácia. Mas eu só encontrei duas. E o melhor, meu marido me deu de presente, né marido? Isso. Isso. Graças a Deus. Agora a gente vai comer um lanchinho ali. E eu vou na outra loja. Você falou que ia me dar xícara. Eu vou na outra loja que eu vou comprar um utensílio pra casa. E meu marido falou que ia me dar. Eu te falei que eu não queria gastar na farmácia tudo. Ele vai me dar sim, gente. Eu vou mostrando pra vocês. Então, vamos lá comigo. Na outra loja, que essa aqui eu sempre venho. Na verdade eu não vinha nessa. Eu ia numa outra que é bem maior. Mas o meu marido já não quis. Já tá sem paciência. Olha, gente. Essas caixas organizadoras aqui, maravilha. R$90,00. Essa grandona. Essa transparente. E essa aqui preta, R$50,00. Faz uma diferença enorme, né? Pela cor. A qualidade é a mesma. A mesma marca, só a cor. Mas eu vou ali pegar o que eu vim pegar. Meu marido falou que não vai me dar mais. Mas ele vai me dar sim. Porque ele inventou. Agora ele vai me dar. Olha que lindas essas xícaras. Ai, gente. Eu amo essas coisas. Apesar que a minha casa não tem ainda muito espaço pra colocar tudo isso. Como vocês sabem, minha casa ainda tá em construção. Mas eu quero tá trazendo sempre mesinhas lindas pra vocês. De acordo com o que eu vivo, gente. Com a minha realidade. Nada de mesas aí bem chique. Essas coisas. Porque na minha casa não é chique, não. Na minha casa é comum. Simples e comum. Mas olha que legal. Eu achei super barato essas xícaras aqui, ó. R$2,99. E é delas que eu quero levar. Só que elas são sem o pires. Cada pires pra essa xícara custa R$10,00. E eu não vou levar o pires, né, gente? Vou levar só a xícara. E aí eu vou... Agora traz meu marido, que ele tá ali fora. Porque ele falou que ia me dar. Então agora ele vai me dar. Vou lá e vou ver quantas eu vou levar. Nem que seja uma, mas eu vou levar. Gente, já em casa. Graças a Deus. Tenho tudo prontinho. Tenho o almoço que ficou. Ficou do almoço pra janta. Mas eu tomei o caldo de mocotó lá na rua. Meu marido já jantou. E olha, ele me comprou esse protetor solar que eu queria. Na verdade eu uso protetor diário, gente. Eu tenho muita sensibilidade ao sol. Eu uso já o protetor. Mas a minha pele tá muito manchada. Então eu vou fazer um tratamento com cinco produtos. Ele me comprou três. Mas eu não sei onde entrou o outro, gente. Só porque eu ia gravar pra vocês. Daqui a pouco eu procuro porque eu não quero me estressar. Ele comprou três. Então dos cinco ele já comprou três. Ficou os dois mais baratos pra mim comprar. Esse protetor aqui vai ser o que eu vou usar a partir de agora. E depois eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar, do jeito que eu vou usar. Porque devido aos dias que eu fui vender na praia, eu tô com a pele muito manchada. Meu rosto tá muito manchado mesmo. Então esse protetor aqui, gente, ele custou R$ 89,90. E esse Bepantol custou R$ 32,89. Aqui tá a notinha. R$ 122,79. Teve um desconto, ficou R$ 112,79. Esses dois. Mas ele comprou um outro, que eu também vou mostrar pra vocês. Eu mostro no vlog de amanhã, porque eu não sei onde ele entrou. Aproveitei e comprei essas toquinhas de cetim, que eu gosto muito. Diariamente eu uso aqui na minha casa. Eu tenho já algumas, já mostrei pra vocês em alguns vídeos. Eu tenho preta, tenho preta com rosa, tenho outras, mas é sempre bom. Então eu peguei essas toquinhas aqui, que eu gosto muito. A gente tava precisando de um desse aqui, ó. Já aproveitei, já peguei. E ele comprou as xícaras, gente, que eu queria, que eu falei pra vocês, ó. Falei pra vocês que ele ia me dar? Ele é assim, dramático. Ele me deu as xícaras, eu não quis comprar os pires, porque eu achei que tava muito caro. As xícaras R$ 2,99, eu peguei três, ó. Eu tinha pedido três pra ele. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que saber pedir, né? Se tivesse pedido logo seis, ele tinha me dado as seis. Mas eu ia pedir três. Quando eu falei seis, ele falou, não. Você falou três, então é três. Na próxima vez eu peço mais três. Então eu peguei essas xícaras aqui, que eu queria já há bastante tempo. São bem simples, mas pra uso diário. Então eu não achei necessidade do pires, mas eu quero comprar pelo menos um pra fazer as mesinhas postas. Então, meu marido me deu esses aqui e me deu as xícaras. Na verdade, eu queria comprar, mas graças a Deus, né? Deus tocou no coração dele e ele me deu. Tá aqui do meu lado. E eu comprei esses aqui, gente. Os cabides. Nossa, eu queria muito esses cabides. Não era bem o que eu queria, porque eu queria eles de ferro. Mas não tinha. Então eu comprei esses de plástico aqui, ó. Que é pra colocar os jogos de banheiro, colocar os tapetes. Porque os cabides que eu tenho na loja estão todos ocupados com pano de prato e com peças de vestuário. Então eu tô com uma arara lá vazia. Que é a que eu vou colocar os tapetes, os jogos de banheiro. Então eu comprei esses aqui. Eu paguei R$28,90 em uma dúzia desses cabides aqui. Só que esses pretos estavam R$28,90. Eu vou deixar a foto pra vocês no final. E os brancos, estavam... Branco, tipo acrílico, estava R$48,90. Pra mim esse daqui tá ótimo, gente. Porque na verdade eu queria preto mesmo, por causa da arara. E também, né, suja menos. Então eu comprei esse aqui e fui presenteada com essas coisas aqui que eu amei. Então vocês vão ver essas xícaras aí nos meus cafezinhos da manhã, chazinho da tarde. Olha que linda, gente. Eu gosto bastante. Então essa daqui foi a comprinha, tá? Que na verdade ia ser essas aqui. Faltar um, porque eu não sei onde que ele entrou. E essas coisinhas aqui. E talvez amanhã eu vou com ele também. Pra poder comprar duas coisas que ficaram faltando hoje. E aí assim que for possível, eu vou tá comprando mais cabide. Porque esses 12 aqui, vai ser suficiente pra essa coleção que eu tô fazendo dos jogos de banheiro. Inclusive eu terminei um jogo de banheiro que tá perfeito, gente. Eu vou soltar o vídeo amanhã. Lá no canal Criar de Crochê Natália, tá bom? Mas aí eu vou comprar depois mais 3 xícaras. E vou comprar mais 12 cabide. Eu creio que não é outra semana. E o que eu vou comprar amanhã, eu mostro pra vocês no vlog de amanhã. Então eu vou encerrar o vlog por aqui, pra não ficar muito longo. Porque eu quero crochetar ainda hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês viram o vídeo até o final, se vocês gostaram, deixem um comentário. Que eu vou gostar muito de saber. Não esquece, deixa o like que é bem importante pra mim, tá bom? Então eu vou usar aqui esse pra ver se é bom. Esse protetor eu não usei ainda. Mas como eu falei, eu quero fazer um tratamento. E preciso dos 5 produtos. Já tenho 3, faltam os outros 2. Mas são bem carinhos. Essas aqui são as embalagens menores, tá? Porque o que me passaram era com embalagem maior. Então, olha isso aqui, gente. Muito caro. Pra mim é caro. 89,90. Apesar que o outro que eu tava usando, ele custa 49,90. Mas tem uma grande diferença, né? Vou terminar de usar o outro. É o tempo que eu compro os 2 produtos que ainda faltam. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Todo o processo de limpeza da pele. A aplicação do produto. Se vocês quiserem ver esse tipo de vídeo. Então, se vocês quiserem que eu mostre pra vocês, eu vou mostrando. E depois eu vou mostrar pra vocês também o processo do meu cabelo, tá bom? Como eu cuido, pra lavar, hidratação, esse tipo de coisa. Aguardo vocês no vlog de amanhã. E me diz aí se vocês gostaram das minhas comprinhas e dos meus presentinhos que meu marido me deu. E aí E aí E aí E aí